Olá povo lindo do meu coração, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Elisa Seles, eu tenho 49 anos e atualmente eu sou empreendedora digital. No vídeo de hoje eu vou mostrar o meu dia a dia com essa linda pitangueira. Eu comprei essa muda e eu coloquei ela nesse vaso artesanal feito por mim mesma e eu vou mostrar no vídeo eu plantando ele, replantando com a minha netinha Lorelay, de 5 anos de idade. Bom, como eu gosto de conhecer a origem das pessoas que eu sigo, eu vou falar um pouquinho sobre mim, ok? Eu trabalho fora desde os meus 10 anos de idade. Já trabalhei de babá, já trabalhei de doméstica, já trabalhei de faxineira, entre outras profissões que eu tive, empregos que eu tive. Só que atualmente eu estava há 30, quase 30 anos numa mesma profissão profissão. E essa profissão me sugou muito. Eu não tinha feriado, eu não tinha... eu trabalhava demais. Então, meus filhos cresceram muito rápido e muita coisa eu não pude acompanhar. Agora, com quase 50 anos de idade, eu escolhi mudar de vida. Eu resolvi curtir os meus netos. O que eu não pude fazer com os meus filhos, eu faço hoje com os meus netos. Eu trabalho no que eu gosto, pela internet, eu faço aquilo que eu gosto e ainda posso curtir os meus netos. Eu vou deixar aqui, na descrição do vídeo, o curso que eu fiz, que fez o meu mindset de crescimento, ó, crescer dia após dia, dar uma mudança radical. Quando eu mudei, falaram assim, eu já era empreendedora, eu tinha uma empresa, e aí falaram assim pra mim, você tem certeza que você vai fazer? Você vai largar o nome, você vai largar tudo que você construiu em 30 anos, você tem certeza? Eu falei, eu tenho. Por quê? Eu estava cansada de ficar trabalhando todo dia, sair cedo, deixar a minha casa, deixar os meus netos e trabalhar até 11 horas, 10 horas, trabalhar até tarde. Não pelo trabalhar, que hoje eu trabalho muito também, mas por eu ter que sair da minha casa, porque eu ter que pegar condução, eu ter que ficar ali, naquele mundo, longe do meu, da minha cria, longe do meu convívio, longe do que eu gostaria de fazer. Porque, na verdade, o que eu fazia é o que levou, a vida me levou a fazer aquilo. Não foi exatamente o que eu escolhi pra fazer, porque eu sou artesã, mas eu não fazia artesanato, eu gosto de cultivar, eu não cultivava, então eu fazia, eu estava numa profissão lucrativa, sim, eu era patroa, tinha meus funcionários, mas eu não estava fazendo algo que estava me preenchendo. Então, agora, aqui na minha casa, eu faço o que eu gosto, eu, fora esse nicho de horta, eu faço artesanato, tenho um outro canal de crochê, então eu posso trabalhar no que eu gosto, dentro da minha casa, colocando o horário de limite, a hora que eu quero trabalhar, e ainda curtir os meus netos. Então, eu sou uma empreendedora digital, cada dia melhor sucedida, dia após dia, já aproveitando, deixa aquele like, se inscreve no canal, pra ajudar no crescimento. Vocês já ouviram? Quem planta, acolhe? Quem dá, recebe? Então, ó, dá o seu like, amanhã é você pedindo pra eu dar no seu canal, tá bom? E é isso aí. E hoje eu posso fazer, eu fiz essa escolha de ser uma empreendedora digital, a internet tá aí, tá crescendo dia após dia, e a gente tem que tirar o melhor. Trabalhar fora é ruim? Não. Eu agradeço a Deus tudo que eu tenho, eu e meu esposo, a gente construiu trabalhando fora. Mas se eu tenho a oportunidade hoje de trabalhar aqui dentro da minha casa, por que não? Depois de 50 anos, eu trabalhei desde os 9, são quase a vida inteira pegando condução, depois ainda que de carro, mas pega trânsito. Então, hoje eu pude mudar essa situação, eu posso estar aqui na minha casa, eu quero tomar um café, dar uma paradinha, vou lá e tomo um café. Eu quero ver a natureza, eu saio no quintal e vejo. Ó o barulho que você resolveu das minhas galinhas. Imagina que antes eu poderia ter galinhas, jamais. Agora eu vou lá, brinco com as minhas galinhas, então eu posso assim parar. Aí meu galinho, na hora que eu quiser, eu dou uma parada, eu vou curtir um pouco o que eu tenho ali e volto a trabalhar. Aqui eu tô gravando, estou trabalhando. Acordo cedo, vou editar vídeo, colocar conteúdo no canal, mas eu tô fazendo com prazer. E no tempo que eu tô colocando, não no tempo que um cliente quer que eu vá fazer, entendeu? Então é muito bacana, gente. Chega de enrolação e bora mostrar aqui. O vaso de cimento e tecido que eu fiz, que lindo! Eu dei acabamento nele. Agora eu vou passar uma tinta, vocês vão ver como vai ficar. Ele foi feito com toalha e coberta velha. Ficou lindo, hein? Então, já pintei naquela parte que eu tinha retocado, que tava com uma cor diferente. Coloquei um prata pra ficar bem original, bem rústico. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, tá? Ó, a tinta que eu usei foi essa aqui, ó. Prata. E aí eu vou replantar uma muda que eu comprei de pitanga. Eu e minha netinha Lorelayne, vocês vão acompanhar aqui. Olha que lindo! Eu coloquei aqui no fundo do vaso, telha, tijolo quebrado, pra drenar bem a água. Pra escoar bem. Olha como tá ficando lindo, meu vaso vai ficar maravilhoso! Não esquece aquele like, hein? Compartilha com um amigo. Vamos completar. Vamos colocar bastante areia, porque o vaso é bem grande. Colocar areia pra ficar leve também, a terra não ficar muito compacta. Será um pé de pitanga. Lindo que eu comprei. Ai, gente, tá ficando tão lindo. Eu estou amando! Agora, a Lorelayne tá ajudando, colocando a serragem. Poderia ser folha seca, mas como eu tenho bastante serragem. Porque a gente forra o galinheiro pra fazer a cama das galinhas. Fazer o ninho. Então, eu tenho bastante. Então, eu coloquei porque ela vai virar adubo. E ela vai deixar bem levinha a terra. Mexe, mexe, mexe. Aí, olha como tá ficando maravilhoso. As raízes vão entrar, vai ficar show! A Lorelayne tá ajudando a vovó, hein, Lolo? Aí sim! Vamos colocar? Aê! Tiramos? Vamos colocar. Gente, eu vou ficar segurando pra minha voz. Colocar as coisas. Vamos quebrar um pouquinho aqui, ó. Vamos quebrar aqui um pouquinho. Tem que dar uma quebrada no torrão pra poder entrar os nutrientes. Segura aí, Lolo, que vai jogar a terra. Aqui, ó. Fora o substrato, eu coloquei farinha de osso. E coloquei também cal virgem pra equilibrar o pH da terra. Pra crescer saudável a pitanga. Ai! Tá demais, amor, a pitanga. Tem que afundar mais ele. A tia vai gravar? Tem que afundar mais, tá ali um pouquinho. Tem que deixar espalhadinho, Lolo. Não pode deixar amontoadinho. Agora aperta bem. Isso! Muito bem, Lorelayne. Fala pro pessoal. Deixar o like, curtir e compartilhar, hein? Agora vamos espalhar a serragem por cima pra reter a umidade. Pra não ficar ressecado. Vamos deixar tudo espalhadinho por cima, cobrir tudo o substrato pra ela crescer forte. E o pedreiro aqui, e galinha cantando, galo. Ou melhor, galinha não canta, né? Cacareja. Galo cantando, pedreiro fazendo barulho. Vida que segue. É isso aí. Vamos molhar. Vamos molhar. É chuva. É chuva. É chuva. Espera aí, cara, um pouquinho. Vou lavar a mão. Vai de chuva. Gente, muito obrigada. Você que ficou até o final do vídeo. Curte e compartilha. Muito obrigada por tudo. Que Deus abençoe. Beijo no coração de vocês todos. Vamos lá, Lorelayne. Uhul! Tchau, povo lindo! Deus abençoe! Tchau, tchau.